Olá, meus amigos, Paulo Miyagi falando para a Rádio ITVNQ e para a Rede Social. Hoje estamos com a nossa borboletinha Tchotchotaro, que nos diz que a educação, meus amigos, todos sabem, é o principal fator de desenvolvimento social e humano para a realização das pessoas. No Japão, em 1868, aconteceu a restauração Meiji, que foi uma revolução em várias áreas econômicas, na agricultura e principalmente na educação, que possibilitou ao país tornar-se uma das maiores potências do mundo em pouco tempo. E é também a parte mais cultural, espiritual, sempre presente com o nosso Bonsan, o monge, que nos orienta ao longo do tempo. Obrigado, Bonsan. E hoje o Japão está avançando, introduzindo um novo sistema educacional, treinando as crianças desde cedo como cidadãos do mundo. É um novo projeto chamado Brave Change, em japonês é Futodino Renko, baseado em cinco conceitos, em cinco áreas principais. Quais sejam? Um, a aritmética, que muita gente até se esquece, né? Dois, leitura também, temos que retornar à boa leitura, né? Cidadania, que está se ampliando no Brasil, felizmente. Computação é inevitável, né? Cibernética e o aprendizado dos idiomas. São cinco conceitos básicos, né? Nesse novo sistema educacional japonês. Por isso que a nossa bruxinha Amadio sempre também é... Ela sempre diz que a excessiva robotização via internet deve ser reduzida, né? Porque há muitas coisas inúteis, muitas bobagens, besteiras na internet, ainda que, lógico, seja necessário um grande avanço para a humanidade, né? Mas é necessário aí selecionar melhor e reduzir a sua influência. E a nossa... É, nossa Belinha Hatch também, nossa repórter investigativa, diz que esse novo sistema educacional que está sendo introduzido no Japão pode servir como exemplo para o Brasil, lógico, cujo sistema educacional, todos sabem também, é uma calamidade, né? Foi relegada a segundo plano e merece sempre ser revista, né? E porque há sempre tempo para recomeçar e reaprender. É isso que o Brasil precisa. Nesse final, mandamos um grande abraço aos nossos amigos, que continua chegando em todo lugar aí, ainda bem, né? Michele Keiko Nemoto de Açaí, Paraná. Ela é professora de japonês. Yumi Korá, que está vivendo lá no Japão. Natália Zakimi gosta de música. Sônia Maria Francisco adora mangá. Rosa Kanishima, que está no Japão também. Marcos Suzima. E a nossa queridíssima professora Erla Teutonia Lemos, de Ituiutaba, Minas Gerais. Ela talvez seja a ouvinte mais antiga da Rádio Nikkei, que nos acompanha há 40 anos. É uma vida inteira, né? Muito obrigado, professora Erla Teutonia, que está nos visitando. E também trazendo presentes, como queijo mineiro e goiabada cascão, que eu adoro. Eu vou ficar o ano inteiro aí, saboreando essas delícias mineiras. Muito obrigado, Erla, pelo prestígio, né? Pela companhia, pela amizade e pelos presentes. No final, um grande abraço do nosso maniquinico gatinho da sorte, que vai trazer prosperidade, fortuna, saúde a todos vocês, e principalmente aí, né? É, muita educação para o Brasil. É isso. No final, lembrando que a Rádio Imprensa agora tem aplicativo, baixa lá e ouve a Rádio Nikkei mais tranquilamente. E TV Nikkei, aos domingos 18h30, canal 28h. Até lá. Até a próxima. Obrigado.